Olá amigo telespectador, na última quinta-feira foi comemorado o dia internacional da África e também conhecido como o dia de libertação da África e nos relembrar a importante luta tão incessante contra o Apartheid eu estou aqui com o professor Sócrates que vai falar com mais detalhes a respeito de um evento que aconteceu na escola Cândido Portinari professor, uma importante data isso, dia 25 de maio é o dia da libertação da África, também conhecido ou dia mundial internacional da África essa data, primeira vez ela foi celebrada em 1963 quando a união dos países africanos se une, 32 países em Addis Abeba, na Etiópia e aí eles então decidem uma carta pelo processo de libertação dos países africanos que já vinha desde o processo ali do pan-africanismo que não é só contra o neocolonialismo, o processo de dominação estrangeira que os países africanos viveram então nós realizamos um evento, uma roda de conversa aqui na escola Cândido para celebrarmos, refletirmos sobre esse dia eu sempre digo assim, todo dia é dia da África nós já trabalhamos isso ao longo do ano no currículo quanto na disciplina de história, filosofia, sociologia, língua portuguesa e outras disciplinas até porque nós temos a lei 10.639, que é uma lei que instituiu a partir de 2003 o ensino de cultura africana e afro-brasileira nas escolas então dentro nós temos uma disciplina chamada trilhas que é trabalhada com os estudantes do segundo ano que a nossa trilha é juventude política e cidadania e é um tema importante, principalmente para nós reavivarmos a memória sobre o continente africano que infelizmente ainda há vários estereótipos sobre o continente africano muitas pessoas pensam que a África é apenas um país referendo-se à África do Sul mas a África é um continente formando por 54 países independentes e aí nós já, esse dia foi para reflexão e aí fizemos uma parceria com o professor Everaldo Lins de Santana que podemos considerar como africanista ele é filósofo, fez uma parte da sua pesquisa da dissertação do mestrado no continente africano em Angola, também na Namíbia então ele tem um vasto conhecimento sobre a África e ele veio e contribuiu conosco eu também sou especialista em História e Cultura Afro-Brasileira então o dia também que nós refletimos, discutimos sobre preconceito a contribuição dos negros deram para a cultura brasileira refletirmos principalmente sobre o processo de libertação liberdade dos países africanos Falando também sobre a luta de Nelson Mandela quanto o Apartheid Isso, é importante destacar Nelson Mandela como também outras figuras que a gente, Nelson Mandela foi uma grande figura no processo ali contra o Apartheid na África do Sul mas nós temos vários outros personagens também importantes em todo esse processo como muitos que não estavam no continente africano mas contribuíram se nós pensarmos nos Estados Unidos, através da música, do cinema vários outros artistas e figuras políticas tiveram uma importância muito grande assim como Nelson Mandela, nesse processo, ficou conhecido mundialmente principalmente outros líderes também de vários países tiveram uma contribuição significativa E agora vamos falar com uma estudante que participou deste importante evento aqui na Escola Cândido Hoje em dia tem muitos estereótipos e as pessoas não tem realmente conhecimento sobre o continente africano E o professor Everaldo, como ele já esteve lá, ver ele contando da vivência dele foi muito interessante Eu achei que contribuiu muito para o meu conhecimento e eu adorei, realmente foi uma descoberta bem interessante Está certo então, obrigado a você estudante também ao professor Sócrates E com imagens de Emanuel Banque Almir Sates para o jornalismo da SIC TV E aí